Fala aí pessoal sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e no vídeo de hoje a gente vai dar o primeiro passo no nosso projeto de DevOps né onde vai integrar aquelas ferramentas que eu mostrei no vídeo anterior então se você não viu o vídeo anterior eu fiz um vídeo mostrando como vai ser mais ou menos a arquitetura do projeto o que que eu pensei na minha cabeça né antes de começar a executar esse projeto então a gente vai fazer passo a passo né seguir todos os passos que eu fiz para mostrar para a galera que tá iniciando aí na área de DevOps é como essas coisas se encaixam então nesse primeiro momento a gente vai subir uma infraestrutura na AWS manualmente na verdade não vai ser bem uma infraestrutura tá a gente vai simplesmente subir máquinas virtuais eu vou mostrar como é que funciona a parte de chave pública e chave privada do SSH e vou mostrar um pouco de de Security Groups que são as três coisas principais que eu preciso para criar as máquinas virtuais para o meu laboratório tá certo bom antes de começar esse vídeo não esquece de deixar o seu like o seu comentário com alguma sugestão de vídeo talvez relacionado ao mundo aí de DevOps alguma coisa que eu posso estudar e posso trazer aqui para o canal beleza não esquece de me seguir no Instagram também Mateus Linux Underline que também produzo muito conteúdo lá no Instagram fechou então olha só eu tenho aqui uma conta na AWS e na verdade essa aqui não é a minha conta pessoal tá eu tenho uma conta aqui que na verdade é de uma plataforma que eu assino que a Linux Academy então essa aqui é uma plataforma que tem vários treinamentos e tal você consegue utilizar a conta deles para fazer os seus laboratórios aqui em Playground então eu consigo utilizar o lab deles da Azure da AWS da Google e tal então foi uma assinatura bem cara eu paguei mais ou menos 1300 ou 1400 reais por um ano de acesso a todos os treinamentos e eu tô fazendo o treinamento ao longo do tempo eu usei para LPI 3 agora eu tô usando para estudar um pouco mais sobre docker e eu consigo utilizar os laboratórios deles então tô utilizando o laboratório deles aqui beleza a primeira coisa que eu faço geralmente nesse painel da AWS tá esse aqui é o painel da AWS para quem não não conhece eu mudo isso aqui para inglês aqui embaixo tem a linguagem eu boto inglês bom depois de colocar a linguagem para o aplicar o inglês a gente vai modificar duas coisas primeiro eu vou entrar aqui no menu e vou digitar o tipo de serviço que eu quero configurar nesse caso vai ser um EC2 o EC2 ele é a máquina virtual da AWS então a gente chama as máquinas virtuais ou instâncias de EC2 beleza então aqui eu posso gerenciar volumes e mais que são as imagens o security groups a IPs flutuantes e aqui tem o outro par de chaves por que que eu vou editar um par de chaves bom sempre que a gente cria uma instância a gente não tem acesso SH por senha a gente utiliza chaves do SH para autenticar se você não sabe como autenticação para SH funciona usando chaves eu sugiro que você veja um vídeo aqui do canal que é a configuração do SH tá se você digitar no Google no YouTube servidores Linux SH Matheus você vai dar aí no vídeo certinho tá e lá eu ensino todo o passo a passo e por que que funciona dessa forma então suponho que você já saiba como isso funciona certo então aqui eu posso criar um par de chaves se eu clicar aqui em create que per eu posso criar um par de chaves novo por exemplo posso colocar aqui teste vai ser o nome do par de chaves né o nome do objeto desse desse par de chaves eu dou create que assim que ele finaliza a criação ele baixa um arquivo no formato ponto PM que tem a minha chave privada então eu não consigo esse arquivo aqui novamente eu vou botar aqui abrir com eu não consigo ter acesso a esse arquivo novamente é muito importante que você guarde esse arquivo ou seja se eu criar uma máquina virtual e falar para essa máquina virtual utilizar esse par de chaves eu preciso apontar essa chave privada para conectar nessa máquina virtual tá então essa é uma forma então você cria um par de chaves específico para aquilo ali e uma segunda opção que também é válida é você criar utilizando a sua própria chave pública é que você tem no seu equipamento então promete se você entrar no seu terminal deixa eu aumentar aqui o tamanho e você dá um cat no ponto ssh que acha a pasta oculta que tem as configurações ssh barra aí de rsa.pub que a public que a chave pública e você vai ter aqui a chave pública então essa chave aqui eu posso utilizar ela lá na ws para criar um par de chaves na verdade eu vou só criar a chave pública essa chave pública vai ser colocada dentro da vm também então aqui por exemplo posso clicar em actions e clicar em import que per é que eu posso colar minha chave pública pública né então coloque mateus mm tal e do import que per o pessoal aqui não tô falando de boas práticas em nada do gênero inclusive eu não foquei nada em boas práticas eu simplesmente quis fazer funcionar para pegar conhecimento então agora eu começo a melhorar mas eu vou mostrar para você como foi a minha forma de pensar então beleza já criou aqui então se eu criar uma máquina virtual utilizando o mateus mm que é o nome do seu objeto dessa chave é eu não preciso nem apontar uma chave privada manualmente eu posso utilizar minha chave privada nativa que tá aqui é a id rsa deixa eu dar um ls essa aqui é a chave privada então vou utilizar essa chave para conectar na instância beleza beleza criei isso aqui o que é interessante a gente fazer também vamos aqui em instances e aqui é onde a gente realmente cria as máquinas virtuais tá então vou clicar aqui em launch instance e aqui eu consigo selecionar qual o sistema operacional no meu caso eu vou selecionar o ubuntu server 18.4 porque porque o playbook que eu escrevi do ansible ele foi para funcionar somente no ubuntu eu não portei ele para nenhuma outra distribuição tá então vou clicar aqui e agora a gente precisa selecionar qual que é o tipo da instância então o tipo é basicamente é o hardware que essa instância vai ter então essa instância aqui até dois ponto micro ela vai ter uma vcpu que é uma cpu virtual e um giga de memória tem diversos tipos de hardware então aqui você pode ver que essa t2.2x large ela tem 32 giga de memória e 8 cores e tem várias outras com muito mais 384 giga de memória que é para alta taxa de processamento né geralmente alguma coisa com machine learning que precisa muito cálculo muito processamento a gente vai precisar de um hardware mais robusto e consequentemente isso vai aumentar o preço então eu vou simplesmente clicar aqui nessa t2.micro uma coisa interessante é que essa máquina virtual ela é free tier ou seja se você usar essa máquina virtual você não vai precisar pagar nada tá porque você vai estar utilizando o tier que é free né você não precisa pagar claro que depende tem uma observação aqui que você tem que ler né mas basicamente você não vai pagar uma coisa importante também de falar é que eu estou selecionando um hardware qualquer mas quando eu criar um cluster de kubernetes a gente vai precisar de um hardware específico lá dos requerentes requisitos do kubernetes então isso a gente vai ver depois beleza então vou clicar aqui em next configure instance details e eu vou selecionar aqui é uma configuração das instâncias então aqui eu vou colocar três instâncias para já subir três de uma vez só tá a network que no caso vai ser minha vpc vai ser a vpc padrão tá uma coisa interessante é relacionado ao security group deixa eu ver se consigo achar aqui assim o security group ele é aqui no final então aqui eu vou manter tudo padrão só vou selecionar aqui para ser três instâncias a parte de storage ou seja qual que vai ser o meu disco se eu vou utilizar um elastic volum enfim aqui eu vou selecionar esse tipo de coisa aqui eu posso colocar alguma tag isso aqui é muito importante tá a tag ela é basicamente um identificador dessa máquina então quando eu criar meu cluster eu vou ter uma máquina que ela vai ter uma tag de worker e uma máquina que vai ter uma máquina que vai ter uma máquina que vai ter a tag de master assim eu consigo diferenciar no ensino qual máquina qual máquina e qual máquina e conseguir aplicar o playbook certo para aquela máquina que tem aquela tag então é importante a gente fazer isso mas a gente vai fazer depois beleza então vou aqui e vou configurar um security group então create new security group no nosso caso a gente vai colocar o security group padrão então eu posso simplesmente colocar aqui selection existing seleciono aqui o security group que é o padrão o security group ele é basicamente são basicamente regras de firewall específicas para as máquinas virtuais né no caso vai ser aplicado para vpc que elas estão conectadas que vai ser a vpc padrão então vou dar um review launch e vou dar um launch aqui eu seleciono aqui perno caso vai ser o mateus.mm que é a minha chave pública que eu tenho já na minha máquina vou dar um knowledge e vou dar um launch instances então vai iniciar aqui se eu der um view instances ele começa a criar essas máquinas virtuais uma coisa importante então se você clicar na máquina você consegue ver várias informações dessa máquina virtual aqui você tem as tags então aqui a gente vai colocar uma tag por exemplo tipo a gente vai colocar kubernetes porque se eu tiver 200 máquinas e eu quero executar meu playbook somente em três delas eu preciso filtrar quais são essas três máquinas aí eu filtro todas as que tem a tag kubernetes que vai me retornar só essas três e dessas três eu consigo botar uma outra tag então uma vai ter a tag de master as outras duas vão ser os workers então isso é importante a gente fazer depois aí beleza ele mudou o status aqui para running uma coisa importante cada uma delas ela tem um um ip público que eu posso usar para conectar via ssh e ela tem um dns também então por exemplo se eu pegar essa máquina aqui dá um control c e rodar aqui um ssh aí eu coloco o usuário no caso como é uma imagem do ubuntu o usuário padrão é o ubuntu e coloco aqui o dns ele já vai cair dentro da máquina virtual ou não porque talvez eu não tenha permissão para conectar via ssh por conta do security group então eu vou entrar aqui no security group vou entrar dentro do security group default uma coisa importante você tem duas abas aqui uma aba de outbound que são as regras de saída e as inbound que são as regras de entrada então eu vou clicar aqui em editar inbound rules a deixa eu só voltar aqui mostrar pra você que a única regra de inbound significa o seguinte todo o tráfego que for de qualquer protocolo em qualquer porta que venha desse security group que é o mesmo ou seja comunicação interna do security group beleza eu permito tudo que não for isso eu vou negar então eu preciso criar uma exceção então seria mais ou menos o seguinte eu vou dar um eu vou colocar aqui uma regra de ssh e o source que é de onde está vindo vai ser uma ip uma ip é o ip aqui do meu roteador então beleza vai ser esse ip aqui aí eu dou um save rules beleza agora se eu for aqui ele terminou a conexão agora estou conectado e estou dentro da máquina virtual que eu preciso testar testar também eu preciso que essas máquinas elas tenham comunicação entre elas então se eu entrar aqui nessa primeira máquina vou entrar aqui em instâncias de novo essa aqui é o ip 6362 provavelmente esse primeiro então você pode ver ela tem um ip público e ela tem um ip privado que é da vpc então essas três máquinas estão na mesma rede interna então elas conseguem chegar uma nas outras então se eu pegar aqui qualquer outra máquina e rodar um ping ele consegue pingar porque porque o tráfego interno dentro da minha vpc ele é permitido pelo security group então consigo chegar nessa máquina tá então isso é muito importante para que eu consiga chegar no master os nomes vão ter que se conectar no master beleza então basicamente o que a gente vai ter que fazer aqui é é passar isso aqui para um código de terraform onde ele vai criar essas três máquinas virtuais tá ele vai colocar as tags e cada uma delas já vai criar também a chave pública aí essa chave pública tem que ser atrelada essas máquinas e fazer essa configuração aí no no security group para permitir esse tráfego mas olha só quando executar isso aqui numa pipeline o meu ip externo vai ser diferente porque ele vai estar executando o servidor da pipeline não na minha máquina então na verdade eu vou ter que permitir o tráfego geral interno claro isso não é uma boa prática tá mas para esse projeto já serve fechou então espero que essa aula tenha ajudado continue acompanhando a nossa saga nas próximas aulas a gente vai ver um pouco sobre terraform até mais tchau tchau